Aprender outra língua ajuda o idoso a evitar doenças no cérebro. Já é sabido que o cérebro é o órgão mais importante do corpo humano. Responsável por inúmeras funções de extrema importância e pelo nosso comportamento, ele deve ser trabalhado constantemente para evitar doenças típicas da idade, como a demência. A boa notícia é que o simples fato de aprender algo novo pode fazer uma diferença enorme na prevenção e também auxiliar na paralisação da deterioração cerebral. Um grande aliado dos idosos é aprender uma segunda língua. Segundo uma pesquisa conjunta da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, e no Instituto de Ciências Médicas de Nizam, na Índia, falar mais de uma língua ajuda a retardar, em quase cinco anos, o surgimento de demência, com o aprendizado se mostrando mais eficiente, inclusive, do que o efeito conseguido com remédios. Ao todo, 650 pessoas com demência participaram do estudo, dos quais 60% eram bilingües. Os resultados mostraram que aqueles que falavam o segundo idioma tiveram um atraso de três anos para o surgimento da doença de Alzheimer e até seis anos para a demência frontotemporal. O problema é que muitas pessoas ainda acreditam que, a partir de certa idade, fica muito difícil ou até impossível aprender um novo idioma. Porém, para a ciência, além de completamente possível ganhar fluência em outra língua em qualquer idade, o ato de estudar idiomas ajuda o cérebro a ser mais saudável. De acordo com Mariana Silveira Ribeiro, proprietária da escola Test and Learn, é completamente possível ensinar outra língua para pessoas idosas. Claro que é normal o sistema cognitivo da gente ficar mais lento com o passar do tempo, apresentando sintomas na memória do trabalho, na velocidade do pensamento e na habilidades viso-espaciais. Mas o vocabulário e a expressão verbal podem ser melhorados durante toda a vida. O aprender outro idioma não deixa de ser um treino para o cérebro, assim como são as atividades como palavras cruzadas, quebra-cabeça e leitura, enfatiza Mariana. Sobre os métodos e técnicas utilizados com este público, a professora alerta para a importância de fazer associações entre elementos de uma história com imagens mentais. No nosso método de ensino, nós fazemos associações com cheiros, sabores, ruídos, tato e visualizações, ou seja, estimulando os cinco sentidos do aluno, criando emoções e gerando memória afetiva. Conclui.